Bronco Podcast 17, comigo, Diogo Bronco. Hoje, sobre a infelibilidade papal, achei necessário falar sobre este tema, depois do último episódio, sobre a pena de morte, onde foi possível perceber que às vezes é preciso desconsiderar pronunciamentos do Papa. Neste caso, eu nunca esperei dizer isto, como católico, mas às vezes é necessário, nem quanto aos papas que temos retido nos últimos tempos, pode ser um ato de prudência e de caridade. O reverendíssimo padre Lefloc, superior do seminário francês em Roma, anunciou em 1926, a heresia, cito, a heresia que nasce agora será a mais perigosa de todas, o exagero do respeito devido ao Papa e a extensão ilegítima da sua infalibilidade. Fim de citação. Lefloc foi superior do seminário francês de Roma, um dos seus alunos era o então futuro recebispo Marcel Lefebvre e, mesmo hoje, o que mais preocupa os católicos da atual crise da Igreja, tal como preocupou o Monsenhor Lefebvre, é precisamente o problema do Papa. Precisamos de ideias muito claras sobre esta questão e raramente as encontramos. Hoje eu faço um apanhado geral sobre esse tema, com base em vários artigos que recolhi. Devemos evitar naufrágios à direita e à esquerda pelo espírito de rebelião, por outro lado, ou, aliás, mais comum até, uma obediência inadequada e servil. O erro mais grave, que está por detrás de muitos dos desastres atuais, é a crença de que o magistério autêntico nada mais é do que o magistério ordinário. O magistério autêntico não pode ser tão simplesmente identificado com o magistério ordinário. De facto, o magistério ordinário pode ser infalível e não infalível. E é apenas nesse segundo caso que é chamado magistério autêntico. O Dicionário da Teologia Católica, sobre o título da infalibilidade papal, quando pesquisei, faz estas distinções. São três. Primeira, existe a definição papal infalível, ou ex-cátedra, no sentido definido pelo Vaticano I. Existe o ensinamento papal infalível, que flui do magistério ordinário do Papa. E existe o ensino papal não infalível. Da mesma forma, Salaveri, no seu livro Sacra Teologia Suma, da Bach, distingue o seguinte. Ponto 1, magistério papal infalível extraordinário, magistério papal infalível comum, magistério papal que é meramente autêntico, isto é, apenas autêntico ou autorizado, em relação à própria pessoa, não em relação à sua infalibilidade. Embora o Papa sempre tenha autoridade doutrinária plena e suprema, ele nem sempre exerce no seu mais alto nível, que é o nível da infalibilidade, como dizem os teólogos. Ele é como um gigante, nem sempre usa toda a sua força. E o que segue é o seguinte. Seria incorreto dizer que o Papa é infalível simplesmente por possuir autoridade papal, como lemos nos Atos do Vaticano I. Isto seria equivalente a dizer que a autoridade do Papa e a sua infalibilidade são a mesma coisa. E, portanto, é necessário saber que grau de consentimento é devido aos decretos do Soberano Pontífice, quando ele ensina num nível que não é o da infalibilidade, isto é, quando ele não exerce o grau supremo da sua autoridade doutrinal. No primeiro ponto, hoje, queria esclarecer o erro por excesso e ou por defeito. São dois erros muito semelhantes que eu vos vou descrever. Infelizmente, esta distinção triplice entre o magistério extraordinário e o magistério infalível comum e o magistério não infalível autêntico caiu no esquecimento. Isto resultaram dois erros opostos na situação da crise da Igreja em que estamos hoje. O primeiro é o erro por excesso daqueles que entendem ou que estendem a infalibilidade papal a todos os atos do Papa, sem distinção, e o erro por defeito daqueles que restringem a infalibilidade a definições que foram preferidas ex-cátedra. O erro por excesso elimina o magistério ordinário não infalível ou autêntico e conduz inevitavelmente ao cede-vacantismo ou à obediência servil. A atitude das pessoas desta segunda categoria é o Papa é sempre infalível e, portanto, vemos a ele uma obediência quase cega, não é verdade. O erro por defeito, no entanto, é igualmente mau, pois elimina o magistério infalível comum. Este é precisamente o erro dos neomodernistas que desvalorizam o magistério papal comum e a tradição romana, que consideram tão inconvenientes. Eles dizem que o Papa é infalível apenas do magistério extraordinário para que possam varrer dois mil anos do magistério papal comum. Vemos isso hoje em dia na questão da comunhão da mão, por exemplo. Uma pessoa que defende a comunhão da mão, que é um sacrilégio, vai usar um pequeno período de tempo com determinadas condições que não se aplicam à comunhão na mão, tal como ela é distribuída hoje. E vão dizer que isto era magistério e, portanto, pode ser usado hoje, quando temos 1.800 anos da Igreja de plena condenação à comunhão na mão. O que significa que a comunhão na mão é um sacrilégio e, como sacrilégio, evite ou ofende a Deus e deve ser evitado a todo custo. Mas, no entanto, há quem se escude atrás dos primórdios e dos inícios da Igreja, uma Igreja primitiva, onde podemos adotar, então, aquilo que era feito na altura para os dias de hoje. Isto é um erro que eu já apontei em podcasts anteriores, mas não deixa de ser interessante que tem a ver com isto. Tem a ver com, vamos desconsiderar o que os Papas nos últimos 1.800 anos disseram. Portanto, estes dois erros, os dois extremos, um que leva ao sede de vacantismo e outro ao liberalismo, obscurem a noção precisa do magistério ordinário, que inclui o magistério infalível, comum, e o magistério ordinário, autêntico e não infalível. Portanto, a confusão e a controvérsia aqui, qual é? Obviamente estes dois erros não são novos e eles já tinham sido denunciados antes. Portanto, a confusão e a controvérsia já não é de agora. Portanto, em 1954, o padre Labordetta O.P. escreveu, cito, Muitas pessoas têm ideias muito ingênuas sobre o que aprenderam sobre a infalibilidade papal e a infalibilidade, aliás, pessoal do soberano pontífice no exercício solene e anormal do seu poder de ensinar. Para alguns, toda a palavra do sumo pontífice participará, de alguma maneira, do valor do ensinamento infalível, exigindo o consentimento absoluto da fé teológica. Para outros, atos que não são apresentados com as condições manifestas de uma divisão ex-cátedra parecerão não ter maior autoridade do que qualquer professor particular. O Tom Paul Now escreveu também sobre a confusão que surgiu entre a autoridade do Papa e a sua infalibilidade. Cito, por uma estranha inversão, enquanto a infalibilidade pessoal do Papa num julgamento soleno, disputado há tanto tempo, foi definitivamente colocada, além de toda a controvérsia, é o magistério ordinário da Igreja Romana que parece ter sido perdido de vista. Tudo aconteceu, fim de citação, tudo aconteceu como não é inédito na história da doutrina, como se o próprio brilho da definição do Vaticano I tivesse lançado na sombra a verdade até então universalmente reconhecida. Quase poderíamos dizer como se a definição da infalibilidade dos julgamentos solenes fizesse a partir de agora o método único pelo qual o soberano pontifício apresentaria a regra da fé. O Tom Paul Now também mencionou as consequências desastrosas que resultam desta identificação da autoridade do Papa e da sua infalibilidade. Volto a citar, não haveria lugar, entre tais atos particulares e os solenes julgamentos papais, para um ensino que, embora autêntico, não é igualmente garantido em todas as suas várias expressões. Se as coisas são vistas sobre esse ângulo, a própria noção do magistério ordinário se torna, propriamente falando, impensável. Esclarecendo melhor, desde 1870, o ano do Vaticano I, os manuais de teologia adotaram as fórmulas nas quais as declarações de doutrina foram enquadradas a partir da própria redação do texto do concílio. Não há referências ao direito próprio do ensino comum do Papa, que desapareceu pouco a pouco de vista, e todo o ensino pontifício parece ter sido reduzido apenas a definições solenes ex-cátedra. Ora, uma vez que a atenção foi inteiramente dirigida a essa forma, tornou-se habitual considerar as intervenções doutrinárias da Santa Sé, unicamente do ponto de vista do julgamento solene, ou de um julgamento que deveria, por si só, trazer à doutrina todas as garantias necessárias de certeza. Isso é parcialmente verdade, mas não devemos esquecer que a teologia liberal já estava a disseminar a sua agenda, redutora e modernista. E é por isso que Pio IX, mesmo antes do Vaticano I, se sentiu obrigado a alertar os teólogos alemães de que a submissão da fé divina não se deve restringir apenas aos pontos que foram definidos. Isto é dito por Pio IX, na carta ao arcebispo de Munique, 21 de dezembro de 1863. As ideias ingénuas alimentadas por muitos sobre a questão da infalibilidade papal, depois do Vaticano I, caíram nas mãos da teologia liberal. De facto, enquanto os erros, ou os dois erros, são diametralmente opostos, estes que eu mencionei, eles são o mesmo em equiparar a autoridade papal e a infalibilidade papal. Qual é a diferença entre eles? O erro por excesso, considerando como infalível tudo o que vem da autoridade papal, estende a infalibilidade do Papa até o limite da autoridade. O erro por defeito, considerado, ou considerando apenas as coisas autorizadas que emanam da infalibilidade ex-cadra, restringe a autoridade papal ao escopo da infalibilidade do magistério extraordinário do Papa. Assim, ambos os erros têm o mesmo efeito, ou seja, obscurecer a própria noção do magistério ordinário e, consequentemente, a natureza particular do magistério infalível ordinário. É essencial redescobrir essa verdade de fé e a sua natureza, porque elas são da maior importância para nos ajudar e nos orientar em termos, em tempos de crise. Portanto, uma pergunta que fica é, ou pelo menos exemplos, a pergunta que eu iria fazer é, que exemplos nos podem dar? E temos esses exemplos no magistério comum, ficou um pouco na sombra no caso da Humanae Vitae e da Ordinácio Sacerdotalis, para dar dois exemplos de papas atuais. Então, os exemplos são, a falta de ideias claras sobre o magistério ordinário do Papa apareceu na íntegra com a encíclica do Papa Paulo VI, Humanae Vitae, e mais recentemente com a Ordinácio Sacerdotalis, na qual o Papa João Paulo II repetiu a recusa da Igreja em ordenar mulheres. Quando a Humanae Vitae saiu, vários teólogos indicaram que a noção do magistério papal comum foi obscurecida, e, de um modo geral, aqueles que apoiaram a infalibilidade da Humanae Vitae deduziram à prova dessa infalibilidade com base no constante e universal magistério autêntico da Igreja, que nunca foi abandonado e, portanto, já era definitivo nos séculos anteriores. Em outras palavras, com base no magistério infalível ordinário, deveriam ter notado que mesmo a noção do magistério infalível comum e a sua particularidade haviam sido apagadas das mentes não apenas dos fiéis comuns, mas também dos teólogos. É o próprio cardeal Siri que comenta assim, cito, ao apresentar apenas duas hipóteses possíveis para o caso em que estão, neste caso a encíclica Humanae Vitae, a saber, uma definição ex-catra que foi evitada, isto é, proveniente do magistério soleno e do magistério autêntico, o que por si só não implica infalibilidade, foi cometido um sofisma grave na enumeração. Na verdade, continua o cardeal Siri, é um erro grave porque existe outra hipótese possível, isto é, a do magistério infalível comum. É muito estranho como certas pessoas se esforçam para evitar falar sobre isso, é necessário perceber que não há apenas um magistério soleno e um magistério simplesmente autêntico. Entre esses dois, existe também um magistério ordinário, dotado do carisma da infalibilidade. Carta Renovácio, Outubro-Dezembro, cardeal Siri, 1968. Quem achou que isto é um liberalismo do cardeal Siri, não é e depois mais tarde vamos perceber porquê. O mesmo sofisma da enumeração foi apontado 30 anos depois pelo próprio arcebispo Bertone, falando contra a oposição à Ordinácia do Sacerdotalis. Nesta ocasião, o arcebispo Bertone denunciou explicitamente a tendência de substituir de facto o conceito de autoridade pelo de infalibilidade. Isto disse-lhe no Osservo Retorio Romano, 20 de dezembro de 1996. De facto, não é apenas o magistério infalível comum que caiu no esquecimento, mas também como autoridade e infalibilidade foram equiparadas. A distinção entre o magistério infalível comum e o magistério autêntico comum também foi consignada ao esquecimento. Depois do Vaticano I, como Dona o escreveu, cito, os católicos não têm mais motivos para hesitar sob autoridade de ser reconhecida nos julgamentos dogmáticos pronunciados pelo soberano pontífice. A sua infalibilidade foi definida solenemente na Constituição Pastor Eternus, mas definições desse tipo são relativamente raras. Os documentos pontifícios, que mais frequentemente se apresentam hoje aos cristãos, são encíclicas, alocuções, mensagens de rádio, que geralmente derivam do magistério ordinário ou dos ensinamentos comuns da Igreja, e hoje, com o Papa Francisco, os tais voos de avião que ele dá. Infelizmente, é aqui que as confusões ainda são possíveis e ocorrem com muita frequência, tanto porque o Papa as provoca, como também, por um lado, às vezes o Papa diz coisas que estão em conformidade com o magistério e há quem não quer acatar. Assim, nos dedicaremos não ao magistério extraordinário, cuja infalibilidade é geralmente reconhecida e não há falta a dar, mas ao magistério ordinário. Depois de ilustrarmos as condições sobre as quais este é infalível, ficará claro que fora dessas condições estamos na presença do magistério autêntico, ao qual em tempos normais devemos dar a devida consideração. Em termos anormais, no entanto, como aquele em que nos encontramos, seria um erro fatal equipararar esse magistério autêntico ao magistério infalível. Portanto, qual é o ponto fulcral de toda esta história? A garantia infalível da assistência divina não se limita apenas aos atos do magistério sussolano, também se estende ao magistério ordinário, embora não cubra e garanta todos os atos deste último, da mesma maneira. Assim, o consentimento devido ao magistério ordinário pode variar do simples respeito até a um verdadeiro acto de fé. É mais importante, portanto, saber exatamente quando o magistério ordinário do Papa Romano é dotado do carisma da infalibilidade. Visto que somente o Papa possui essa mesma infalibilidade conferida por Jesus Cristo à sua Igreja e aos bispos em comunhão com ele, devemos concluir que somente o Papa, no seu magistério ordinário, é infalível no mesmo grau e nas mesmas condições que o magistério ordinário da Igreja. Assim, a verdade que é ensinada deve ser proposta como já definida ou como o que sempre foi acreditando ou acreditado e aceito na Igreja. E é também adestado por acordo unânime e constante dos teólogos como sendo uma verdade católica e, portanto, estritamente obrigatória para todos os fiéis. O que é que isto significa? Para que o magistério ordinário seja considerado como infalível, é necessário que ele esteja de acordo com a tradição. Esta condição foi lembrada pelo cardeal Felici no contexto da Humana Vita. Cito aqui o cardeal Felici. Sobre esse problema devemos lembrar que uma verdade pode ser certa e certa e, portanto, pode ser obrigatória, mesmo sem a sanção de uma definição ex-cátedra. O mesmo acontece com a encíclica Humana Vita, na qual o Papa, sumo pontífice da Igreja, prefere uma verdade que é constantemente ensinada pelo magistério da Igreja e que concorda com os preceitos do Apocalipse. De facto, ninguém se pode recusar a acreditar no que certamente foi revelado por Deus e não apenas as coisas que foram definidas como tais que certamente foram reveladas por Deus mais recentemente, inclusive também o Bispo Pertónio lembrou, e eu não sou nada fã deste Bispo por causa da questão de Fátima, mas pronto, lembrou que o magistério pontifício ordinário pode ensinar uma doutrina como definitiva, em virtude de ter sido constantemente preservada e mantida pela tradição. E é aqui que está o cerne da questão. O Papa simplesmente não pode dizer uma coisa no seu magistério ordinário, por exemplo, num voo, o Papa Francisco muitas vezes diz coisas que são contrárias ao magistério da Igreja, isso, tranquilo, não devemos considerar, não devemos obediência a nada disso. Se tiverem confirmidade, devemos obediência. Neste caso, o Ordinácio Sacerdotalis do Papa João Paulo II também entra no mesmo campo. Quando repete a invalidez da Ordenação Sacerdotal de Mulheres, que sempre foi realizada pela Igreja como unanimidade e sempre foi acreditada pela Igreja esta invalidez como unânime e estável, o Cardinal Siri fala também, não só deste caso, mas como também junta ainda a Humanae Vita na edição da revisão Renovácio ao que nos referimos e explica, cito, a questão, portanto, deve ser colocada objetivamente assim, dado que a Humanae Vita não é um ato do magistério infalível e que, portanto, não fornece por si só a garantia de irreformabilidade e certeza, a sua substância não será, no entanto, garantida pelo magistério ordinário sobre as condições em que o magistério ordinário é conhecido por ser infalível? Isto é uma pergunta que ele faz, indicando que sim, a Humanae Vita, apesar de não ter nenhuma proclamação, a questão da contracepção, que sempre foi um tema que a Igreja sempre foi, sempre esteve de acordo em toda a sua tradição, o Cancelo Católico não pode praticar a contracepção. O Papa Paulo VI não precisava de vincular nada à ex-cátedra, simplesmente estava a reafirmar a tradição da Igreja. Depois de dar um resumo da contínua tradição da Igreja em contracepção, desde a Didaquê até a encíclica Casticonubi, do Papa Pio XI, o Criel Ciri conclui também este pormenor. Cito. Essa encíclica recapitulou o antigo e o ensino habitual de hoje. Isso significa que podemos dizer que as condições para o magistério irreformável comum, isto é, infalível, foram cumpridas. O período de turbulência generalizada é um fator muito recente e nada tem a ver com a posse serena do magistério. Fim de citação. O que é que isto significa? Que é um erro, portanto, entender ou estender a infalibilidade incondicionalmente a todo o magistério ordinário do Papa. Esteja o Papa numa bênção grubi a torbi ou apenas abordando os peregrinos. É verdade que a infalibilidade do magistério extraordinário não é suficiente para a Igreja. O magistério extraordinário é um evento raro, enquanto a fé precisa da infalibilidade de todos os dias, como diz o próprio Criel Ciri, na Renovácio. Mas o Criel Ciri é um teólogo bom demais para se esquecer que até a infalibilidade do Papa tem condições associadas. Se o magistério ordinário é infalível, deve ser tradicional. E, portanto, eu cito, chama-vos a atenção para esta frase que eu vou ler agora. Se ele rompe o Papa com a tradição, o magistério ordinário não pode reivindicar nenhuma infalibilidade. Aqui vemos claramente a natureza muito especial do magistério infalível comum, à qual devemos dedicar alguma atenção e também obediência nos momentos certos. Portanto, qual é a natureza especial do magistério infalível comum, dito isto? Como vimos, o Criel Ciri observa que a Humanae Vitae, mesmo que não seja um ato ex-cathedra, o magistério ainda forneceria a garantia da infalibilidade, não por si mesma, isto é importante, mas na medida em que recapitula os antigos ensinamentos e o ensino habitual de hoje. De facto, em contraste com o magistério extraordinário ou julgamento soleno, o magistério ordinário não consiste numa proposição isolada, pronunciando-se irrevocavelmente sobre a fé e contendo as suas próprias garantias de verdade, uma coleção de atos que podem concordar em comunicar uma verdade antiga. Este é o procedimento normal, pelo qual a tradição no sentido mais amplo desse termo é preferida. É exatamente por isso que o mesmo dicionário de teologia católica que eu mencionei no início fala do ensino papal infalível, que flui do magistério ordinário do Papa. Assim, enquanto uma simples apresentação doutrinal do Papa nunca pode reivindicar a infalibilidade de uma definição, essa infalibilidade é rigorosamente implícita quando há uma convergência sobre o mesmo assunto numa série de documentos e que haja, portanto, continuidade. Esta continuidade, por si só, exclui toda a possibilidade de dúvida sobre o conteúdo autêntico. É o caso da questão da pena de morte. O Papa Francisco fez o pronunciamento sobre a questão da pena de morte. Não, pronunciou ex-cátedra, pronunciou ordinariamente, seria magistério comum. No entanto, apesar de ter alterado o catecismo, claro que é o que os modernistas fazem logo isso. Estou com os protestantes. Imprimem logo as coisas que dizem, mesmo quando não há nada que a justifique, nem que haja tradição. E o que o Papa fez foi isto, foi ir contra toda a tradição da Igreja Católica. São dois mil anos contra o Papa Francisco, tal como é o nome do podcast anterior. Isto faz com que possamos desconsiderar completamente este ensinamento do Papa. A mesma coisa com a questão dos divorciados recasados. Há padres, sacerdotes, que continuam a obedecer a essa treta, porque não tem outro nome, que é uma treta que condena as pessoas ao inferno, inclusive os padres e bispos que o permitem. E que certamente não há continuidade, não há tradição da Igreja sobre isso. E portanto, tudo isto é novo e é herético, no mínimo. Portanto, podemos desconsiderar. E aqui fica a questão. Se não consideramos essa diferença, estaríamos a eliminar toda a distinção entre o magistério extraordinário e o magistério ordinário. Isto é, se não considerássemos esta diferença entre coisas que são ditas com tradição e coisas sem tradição. E sim, nenhum ato do magistério ordinário como tal, tomado isoladamente, poderia reivindicar a prerrogativa que pertence ao julgamento supremo. Se o fizesse, deixaria de ser o magistério ordinário. Um ato isolado é infalível apenas se o juiz supremo envolver toda a sua autoridade, para que não possa voltar atrás. Foi o que fez São Pio V, quando proclamou a missa. É uma proclamação bem solene, bem afincada, de que não se altera o canão da missa. E o que é que Paulo VI fez? Alterou o canão da missa. Logo, o que é que estamos? Estamos perante o quê? Uma pessoa que sai contra a tradição da Igreja, de 500 anos, e também contra uma proclamação ex-cátedra, do Papa Pio V. Como tal, a missa nova é uma missa ilícita. Tal ato, portanto, não pode ser reversível, sem estar claramente sujeito a erro. Mas é precisamente esse tipo de ato, contra o qual não pode haver recurso, que constitui o julgamento soleno ou extraordinário, e que assim difere do magistério ordinário. Portanto, eu compreendo que nós possamos desconsiderar o que disse o Papa Francisco sobre a comunhão dos divorciados recasados, ou sobre a pena de morte, mas já não se pode desconsiderar, por exemplo, aquilo que disse João Paulo II, não é possível ordenar mulheres, e também São Pio V com o estabelecimento e codificação da sua missa, da missa tradicional católica. Portanto, não podemos desconsiderar simplesmente um Papa, que diz e que mantém a tradição da sua igreja, e que profere ex-cátedra algo. O que eu costumo dizer até, aliás, em alguns círculos mais próximos, é que a única coisa que falta ao Papa Francisco para fazer uma espécie de jackpot é fazer uma proclamação ex-cátedra de algo que seja de veras tradicional. Porque se o fizer, então aí confunde toda a gente. As pessoas mais suscetíveis de acreditar que o Papa ainda possa ser um Papa católico integralmente, acabam por pensar que sim, e que o Papa então é católico, podemos confiar nele, e temos aqui mais pano para mangas para modernismo, e os outros que percebem qual é a estratégia do Papa Francisco, a mesma estratégia que permite a fraternidade confessar, casar, celebrar a missa, porque ele permitiu, e acaba por vir daí, acaba por vir desta astúcia que os modernistas têm de dar de um lado, tirar do outro, permitem a comunhão dos divorciados e recasados, permitem a fraternidade de São Pio X de celebrar casamentos e celebrar a missa e confessar, e assim acabam por fazer, é uma espécie de jogo socialista, político, já antigo, que é alimentar a guerra dos dois lados. Portanto, Donau explica ainda mais esta questão, porque, no caso, aliás, vou aceitar, no caso do Magistério Universal Comum, todo esse complexo é o do ensino concordante dos bispos em comunhão com Roma, no caso do Magistério Ordinário, isto é, somente o Papa, é a continuidade dos sucessores de Pedro, em outras palavras, é a tradição da Igreja de Roma, à qual o arcebispo Gasser recorreu no Vaticano I. Também Martimort escreveu, cito, o erro de Bossuet consistiu em rejeitar a infalibilidade do Magistério Extraordinário do Papa, mas ele postou o serviço de sinalizar, afirmando com mais clareza a infalibilidade do Magistério Ordinário do Papa, e a sua natureza específica, o que significa que todo o ato, em particular, assume o risco de erro. Em resumo, de acordo com o bispo Mou, Miox, para quem não percebeu o meu sotaque francês, o que se aplica à série de Papas Romanos ao longo do tempo é o mesmo que se aplica ao colégio episcopal, disperso pelo mundo. Isto aqui, de facto sabemos, que os bispos individualmente não são infalíveis, no entanto, a totalidade dos bispos ao longo do tempo e do espaço, na sua unanimidade moral, desfrutam, de facto, de infalibilidade. Portanto, se alguém desejar apurar o ensino infalível da Igreja, não deve seguir o ensinamento de um bispo em particular, é necessário examinar o ensino comum e contínuo do episcopado unido ao Papa, que não se pode desviar daquilo que Jesus Cristo nos disse. E agora alguém poderia dizer, mas então não foi isso que fez Monsenhor Lefebvre? Porquê que vocês, então, os Lefebvreistas, seguem Monsenhor Lefebvre tão perto? Bom, há uma diferença. Monsenhor Lefebvre não ensinou nada, dele próprio. Monsenhor Lefebvre a única coisa que fez foi, não vou adotar estes ensinamentos novos, que não têm fundamento na tradição da Igreja, e vou continuar a ensinar aquilo que tem fundamento na tradição da Igreja. Por isso, quando muitos tradicionalistas nos perguntam, mas porquê que vocês celebram a missa com o missal de 1962, que é um missal que já tinha sido adulterado pelo Bonini, que era maçom? Bom, não só porque Monsenhor Lefebvre e outros teólogos consideram que esse é o último missal minimamente aceitável, mas também porque isso demonstra que Monsenhor Lefebvre não estava a criar uma guerra do nada. Monsenhor Lefebvre, esse gesto, mostra que Monsenhor Lefebvre estava disposto ao diálogo. Portanto, em vez de celebrar com o missal, por exemplo, de 1955, opta por fazê-lo com o missal de 1962. Diz uma coisa noutros pormenores. Monsenhor Lefebvre pede aos sacerdotes da Fraternidade de São Pio X que sejam pobres e que vivam uma pobreza mesmo nas suas celebrações. Não usam barreto, muitas vezes, e isso faz o quê? Isso faz com que às vezes as pessoas acusem a fraternidade de não ser tradicional. Isto é uma guerra entre tradicionalistas. Mas nada disso é verdade. O que significa é que Monsenhor Lefebvre está precisamente numa espécie de virtude mediana entre um tradicionalista sedo-vacantista que rejeita tudo aquilo que significa modificação, aquilo que era feito, e ele aceita um diálogo com Roma, portanto, e então vai até o último momento e ponto possível. E é o missal de 1962. O mesmo se aplica, continuando, o mesmo se aplica aqui esta questão ao magistério infalível ordinário do Papa Romano por si próprio. Este magistério ordinário é infalível não porque cada ato é proferido pelo Papa, mas porque o ensino particular do qual o ato do Papa consiste é inserido numa totalidade e numa continuidade, que é o da série de Papas Romanos ao longo do tempo. Podemos entender, então, que no seu magistério ordinário os Papas Romanos sempre tiveram o cuidado de associar-se aos seus vulneráveis predecessores, frequentemente citando-os. Agora cito. A Igreja fala pela nossa boca, disse o Papa Pio XI em Casticonubi. Portanto, o Papa Pio XII, também na Humana de Gêneris, enfatizou que, cito, na maioria das vezes, o que é exposto e ensinado nas encíclicas já é, por outras razões, parte do património da doutrina católica. Fim de citação. Isto era assim até agora. Hoje em dia temos o Papa Francisco, que nas suas encíclicas põe teologia, aliás, ele nem põe teologia muitas vezes, põe tratados da ONU sobre o ambiente, põe tratados de um teólogo, que é o teólogo Casper, que é um inventor, e pronto, e não vai buscar em nada o que é património da doutrina católica, como menciona aqui o Papa Pio XII. A natureza, muito particular do magistério infalível ordinário do Papa, ficou então bastante claro até o Vaticano I. Enquanto este concílio estava em sessão, lá de civilidade católica, que ainda era católica, publicou, e ainda publica, sobre o controle direto da Santa Sé, respondeu nestas palavras ao padre Gratry, que criticou a bula do Papa Paulo IV, com ex apostolatus. E aqui cito a civilidade católica, quando era católica. Citação. Pedimos ao padre Gratry, com toda a serenidade, se ele acredita que a bula de Paulo IV é um ato isolado, por assim dizer, ou um ato comparável a outros do mesmo tipo na série dos Papas Romanos. Se ele responder que é um ato isolado, o seu argumento não prova nada, pois ele próprio afirma que a bula de Paulo IV não contém uma definição dogmática. Se ele responder como deve que esta bula é em substância conforme a inúmeros outros atos semelhantes da Santa Sé, o seu argumento diz muito mais do que ele desejaria. Em outras palavras, ele nos diz que uma longa sucessão de Papas Romanos tornou públicos e solenes atos de imoralidade e injustiça contra os princípios da razão humana, de impiedade para com Deus e de apostasia contra o Evangelho. Vol. 10, série 7. 1870, pássia 54, Civilidade Católica. O que isto significa? Isto significa com efeito que um ato isolado do Papa é infalível apenas no contexto de uma definição dogmática. Fora das definições dogmáticas, isto é, no Magistério Ordinário, a infalibilidade é garantida pelo complexo de números ou pelo número de outros atos semelhantes da Santa Sé ou de uma longa sucessão dos sucessores de Pedro. Portanto, o que é que garante a teologia católica e que ela é e que podemos confiar nela? A sucessão e a sua continuidade ao longo da história. Isto é algo que também podemos falar depois. O que é que isso significa? Continuidade? Até quanto tempo? Para a questão da missa, por exemplo, codificada por São Pio V, ele codificou a Santa Missa tradicional católica e pediu que todos rezassem a missa de São Pio V, mas que se houvesse outros tipos de celebração da missa, neste caso, poderíamos usar esta palavra, que tivessem pelo menos um número de 200 anos de tradição naquele lugar. Caso tivessem de 150, fossem alteradas para a codificação que ele lhes deu. Portanto, aplicação prática de tudo isto que eu estou a dizer. Por se declarar não dogmático, o carisma da infalibilidade não pode ser reivindicado no último concílio, excepto na medida em que estava apenas a ser reiterado o ensino tradicional. Isto o último concílio e qual é? É o concílio desastroso Vaticano II. Além disso, o que é oferecido como magistério pontifício ordinário dos papas recentes, à parte de certos atos, não pode reivindicar a qualificação do magistério infalível ordinário. Os documentos pontifícios sobre as novidades que perturbaram e confundiram as consciências dos fiéis não me infestam nenhuma preocupação em aderir ao ensino de veneráveis professores. Eles não podem aderir a esses ensinamentos porque romperam com eles. Eles, neste caso, os novos bispos e cardeais. Basta ver as notas de rodapé de Dóminos Jesus. É como se o magistério dos papas anteriores não existisse. É claro que quando os papas de hoje contradizem o magistério tradicional dos papas de ontem, a nossa obediência se deve aos papas de ontem e este é um sinal manifesto de um período de grave crise eclesial e de tempos anormais da vida na Igreja. Posso-vos dizer que finalmente é evidente que a nova teologia que é tão indescrupulosa em contradizer o ensino tradicional dos pontifícios romanos contradiz o magistério pontifício infalível. Consequentemente, um católico deve com toda a consciência rejeitá-lo e atacá-lo ativamente. Não é só rejeitar, é preciso atacar porque os modernistas quando não são atacados deixam-se andar. Eu posso-vos dizer que isto é uma verdade quase de fé. Eu fiz o curso, tirei o mestrado de Teologia Católica na Universidade Católica Portuguesa que é dominada por modernistas e a verdade é que eles citam-se uns aos outros e não citam nada que tenha mais de 60 anos. Nada. No máximo vão ao início da filosofia moderna do século XX mas de resto não citam nada e quem acaba o curso muitos dos meus amigos que acabaram colegas não são amigos mas são colegas que agora são sacerdotes são modernistas autênticos não por mal mas porque infelizmente alguns por interesse há alguns certamente porque assim o desejam não apenas por interesse mas porque querem mesmo perverter a fé outros porque são ignorantes e nunca estudaram o suficiente para se conseguirem libertar do modernismo porque o modernismo precisa de duas coisas um ego produzido ou que a pessoa pelo menos não seja uma pessoa que ponha o ego à frente do conhecimento e a vontade de aprender. Portanto, o que é que aconteceu para haver este eclipse total ou quase total do magistério autêntico? A atual crise da igreja não está no nível do magistério infalível extraordinário ou ordinário isso seria simplesmente impossível além disso não está no nível do magistério infalível extraordinário porque o Conselho Vaticano II não desejou ser dogmático e também porque o próprio Papa Paulo VI indicou numa nota teológica que o magistério comum isto é claramente autêntico isto foi isto é uma nota de rodapé que ele tira aqui numa audiência geral de 1 dezembro de 1966 e onde se percebe que ele próprio tem noção de que o Conselho não foi o magistério ex-cátedra por fim não está no nível do magistério infalível comum a turbulência e a divisão no mundo católico foram provocadas por uma rotura com essa continuidade doutrinária e doutrinal que vemos hoje e essa rotura é exatamente o oposto do magistério infalível comum assim a uma nevítia de Paulo VI ou a intervenção de João Paulo II contra a ordenação de mulheres na ordinácio sacerdotalis não causaram consternação aos filhos obedientes da igreja no entanto os modernistas ficaram loucos porquê? porque nada estava implícito e então podemos fazer continuar a fazer como nos dá jeito portanto o modernista é isto o modernista utiliza a lei da igreja e o seu contrário para fazer avançar a sua teologia a crise atual da igreja está no nível que é apresentado como magistério simplesmente autêntico como nos lembra o cardeal Siri não implica infalibilidade mas estamos realmente a lidar com o magistério autêntico podemos perguntar quando o Papa diz aquelas baboseiras o autor do Iota Uno escreveu cito hoje em dia não se dá mais o caso de cada palavra do Papa constituir magistério agora com muita frequência nada mais é do que a expressão de pontos de vista ideias e considerações podem ser encontradas um pouco por toda a igreja e doutrinas que se espalharam e se tornaram dominantes em muita teologia em citação tirada do Eglise et contra Eglise ao Conselho Vaticano II desculpem meu francês português segundo congresso teológico de Sissi nono janeiro de 1996 aconselho a lerem este livro Iota Uno é uma coisa do outro mundo está lá tudo o magistério no entanto mesmo na sua forma não infalível deve sempre ser o ensino da palavra divina mesmo que proferida com um grau menor de certeza hoje em dia muitas vezes acontece que o Papa não manifesta a palavra divina que lhe foi confiada mas expressa as suas opiniões pessoais que são as de uma nova teologia ao fim ao cabo aqui nos deparamos com uma manifestação da decadência do magistério ordinário autêntico da igreja uma decadência que está a criar crise grave para a igreja porque é o ponto central da igreja que sofre ou seja é a fé é a doutrina e com isto as pessoas é preciso perceber o comum dos fiéis que vê nas notícias ou que vê o site do Vaticano o Papa não vou dizer aquelas coisas que são muitas vezes contrárias à doutrina as pessoas já estão desligadas da fé já a conhecem mal se ouvem estas meias verdades o que as pessoas fazem é continuar longe da fé simplesmente porque pronto não o conhecem e depois porque como estas manifestações do Papa muitas vezes são opiniões pessoais que não enfrentam o mundo são opiniões pessoais que estão de acordo com o que o mundo nos oferece com o que o demónio nos oferece as pessoas pensam bom então ali é exatamente igual pois associar isso aos escândalos que a igreja católica tem tido nos últimos tempos está tudo dito pode-se realmente falar do magistério pontifício autêntico ou seria mais exato falar de um eclipse quase total do magistério pontifício autêntico diante de uma crise análoga no nível do magistério episcopal portanto eu aqui penso que poderíamos mesmo falar de uma crise análoga ao nível do magistério episcopal e do Papa também mas eu penso que o Papa ao pé de certos bispos ainda continua a ser bastante católico nós ouvimos coisas de alguns bispos especialmente dos alemães que são horríveis os católicos estão menos preparados para enfrentar a crise do magistério pontifício autêntico por causa da confusão atual que reina sobre a distinção entre o magistério infalível comum do Papa e o magistério ordinário simplesmente autêntico este problema foi apontado antes do Vaticano II causou e continua a causar e levar católicos ao erro que acreditam erroneamente que deveriam dar o mesmo consentimento a todas as palavras do Papa negligenciando as distinções e condições precisas que agora analisamos cito agora Biló de Ecclesia a ordem de acreditar firmemente e se examinar o assunto em questão só pode ser verdadeiramente vinculativa se a autoridade em questão for infalível fim de citação é por isso que é exigido um consentimento firme e incondicional no caso do magistério infalível extraordinário ordinário no que diz respeito às decisões doutrinárias não infalíveis dadas pelo Papa ou pela Congregação Romana para a doutrina da fé existe um dever estrito de obediência que nos obriga a dar um consentimento interno que é prudente e habitualmente que é prudente neste caso e habitualmente exclui toda a dúvida razoável mas esse consentimento é legitimidade é legitimado desculpem não pela infalibilidade mas pelo alto grau de prudência com que a autoridade eclesiástica habitualmente atua nessas circunstâncias é por isso que devemos ao magistério autêntico não um consentimento cego e incondicional mas um consentimento prudente e condicional como nem tudo o que é ensinado pelo magistério ordinário é infalível devemos perguntar que tipo de consentimento devemos dar às suas várias decisões o cristão é obrigado a dar o consentimento da fé a todas as verdades doutrinárias e morais definidas pelo magistério da igreja ele não é obrigado a dar o mesmo consentimento ao ensino transmitido pelo soberano pontífice que não é imposto a todo o corpo cristão como um dogma de fé nesse caso basta dar o consentimento interno e religioso que damos à autoridade eclesiástica legítima este não é um consentimento absoluto porque tais decretos não são invalíveis mas apenas um consentimento prudencial e condicional uma vez que em questões de fé e moral há uma presunção em favor do superior de alguém esse consentimento prudencial não elimina a possibilidade de alguém se submeter à doutrina um exame mais aprofundado se isso parecer exigido pela gravidade da questão isto que eu estou a ler que foi escrito em 1935 por uma pessoa chamada Nicholas Jung Magister de Liglitz página 153 a 154 portanto tudo isto estava bem identificado há 60 anos as pessoas tinham noção do que é que podiam obedecer o que é que podiam não obedecer especialmente porque também os papas era raro preferirem baboseiras hoje em dia ao contrário infelizmente todas estas verdades apareceram da consciência católica assim como a noção do Magister autêntico o mundo católico corre o risco de ser levado ao erro pois alimenta a convicção ingênua e errónea de que Deus nunca permitiu que os papas fossem enganados mesmo no Magistério Ordinário e assim imagina que o mesmo consentimento que deve ser dado ao Magistério Papal o que de forma alguma corresponde aos ensinamentos da Igreja portanto queria focar agora aqui um ponto que é da infelibilidade e a graça de Estado a nossa discussão sobre a graça de Estado do Sumo Pontífice prossegue um pouco no contexto também do Magistério Autêntico quando o Papa se envolve com a sua infalibilidade ele goza de uma assistência divina que é inteiramente especial além da graça de Estado no entanto mesmo a infalibilidade não o reduz ao nível de um autómato de facto a assistência divina não isenta o portador de poder doutrinário infalível da obrigação de esforçar para conhecer a verdade especialmente por meio do estudo das fontes do Apocalipse por isso no seu Magistério infalível o Papa desfruta 1.1 da assistência positiva do Espírito Santo para que ele possa alcançar a verdade 2.2 da assistência negativa que o preserva do erro por fim num caso em que o Papa por negligência ou a má vontade falhe no seu dever de procurar a verdade pelos meios apropriados a infalibilidade garante que Deus através de uma assistência puramente negativa impediria a proclamação ex-cáttera de um erro esta garantia não existe no caso do Magistério autêntico porque não goza do mesmo carisma da infalibilidade é por isso que tudo é confiado apenas à graça do Estado o que impela o Papa a agir como esse alto grau de prudência que normalmente brilha do autêntico Magistério dos sucessores de Pedro se no entanto o Papa falhar em conseguir isso nenhuma promessa divina garante que Deus intervenha e o dará e aqui não tenho a certeza a igreja não cairá perante o demónio nem perante o mundo neste caso no caso em que o Papa se enganasse e Deus tivesse que intervir o mundo católico correria o risco de ser levado ao erro mas não o seria porque o Papa careceria neste caso da infalibilidade que o caracteriza sob as devidas condições o Papa desfrutaria da infalibilidade como dos seus predecessores mas falharia na sua execução tampouco seria porque ele próprio teria sido privado da sua graça de Estado mas antes que ele não se desapoderou dessa graça o risco disso é ainda maior uma vez que os princípios que estamos aqui a estabelecer caíram no esquecimento e por isso temos as pessoas com medo tanto as pessoas que têm medo de não obedecer ao Papa como os que têm medo de que o Papa seja herége e então optam pelo sede de vacantismo quando o mundo católico compreendeu claramente estes princípios o perigo de ser levado ao erro era muito menor na história da Igreja descobrimos que foi a resistência justificada de cardeais universidades católicas príncipes católicos religiosos e fiéis que bloqueou os falsos papas ou pelo menos as falsas doutrinas de alguns papas como João XXII ou Sisto V sobre quem São Roberto de Molarmino escreveu Clemente VIII cito sua santidade conhece o perigo a que Sisto V expôs a si e a toda a Igreja quando ele se comprometeu a corrigir as Sagradas Escrituras de acordo com as luzes do seu próprio conhecimento pessoal na verdade não sei se a Igreja já esteve sujeita a um perigo mais grave e portanto isto é bem claro quando São Roberto de Molarmino diz isto este perigo já foi identificado e rejeitado pelo mundo católico na realidade aqueles que atribuem a infalibilidade sempre ao Papa estão por estar a um serviço nem para si mesmos nem para a Igreja nem para o próprio Papa como os dias atuais nos mostram claramente as falsificações de um Papa são um julgamento severo para todo o mundo católico daí que quando ouvimos o Papa Francisco dizer coisas que se afastam completamente da doutrina católica podemos às vezes até brincar com isso podemos brincar mas pensemos seriamente o chão do inferno está pavimentado com a caveira de bispos isto acontece porque ele tem uma graça de Estado que os permite não errar ou pelo menos os conserva do erro a não ser que eles abandonem esta graça de Estado e o que é que isso significa? Significa uma vida não de oração significa uma vida não de sacramentos mas uma vida do mundo isto é grave porque estas almas condenam-se e condenam consigo milhares de outras almas que não aprendem a doutrina concreta e correta como é que então um católico em tempos normais e tempos anormais pode discernir em que tempos é que eu estou? isto é fácil em tempos normais os fiéis podem confiar no magistério pontifício autêntico com a mesma confiança com que confiam no magistério infalível em tempos normais seria um erro muito grave deixar de levar em conta até o magistério simplesmente autêntico do Papa Romano isto porque se todos pudessem na presença de um acto da autoridade de ensino suspender o seu consentimento ou mesmo duvidar ou rejeitá-lo positivamente com o argumento que não se aplicava uma definição infalível isso resultaria no magistério eclesiástico tornando-se praticamente ilusório em termos concretos porque o magistério eclesiástico é apenas relativamente raramente expresso por definições desse tipo o que significa que as pessoas há 100 anos ouviam o Papa muito provavelmente o Papa gostaria de dizer coisas católicas e era mais fácil confiar porque não havia uma diferença entre aquilo que a Igreja diz e o que o Papa diz nos últimos 60 anos não é bem assim portanto não se deve esquecer a ninguém como já foi esquecido hoje em dia por muitos que a segurança do magistério autêntico não está ligada à infalibilidade mas ao alto grau de prudência com que os sucessores de Pedro habitualmente procedem para tomar as suas decisões e os seus escritos e ao falar e aos cuidados habituais que tomam também para nunca se desviar do ensino explícito tácito dos seus predecessores faltando essa prudência e cuidado no caso por exemplo da pena de morte com o Papa Francisco não estamos mais no tempo normal em tal situação de serem um erro fatal de equiparar o magistério autêntico do Pontífice Romano ao seu magistério infalível e esses tempos anormais são raros graças a Deus mas não são impossíveis portanto para não sermos levados ao erro precisamos nos lembrar urgentemente que o consentimento devido ao magistério não infalível é o consentimento interno não como de fé mas como de prudência cuja recusa não poderia escapar da marca da temeridade a menos que a doutrina rejeitada fosse uma novidade real ou envolvesse uma discordância manifesta entre as afirmações pontifical e a doutrina até então ensinada isto é o próprio Donald que o diz no seu livro A Papa ou a Igreja e cita página 29 Donald deixa também claro que esse consentimento prudencial não se aplica no caso de um ensino já tradicional que pertenceria à esfera do magistério infalível comum no entanto no caso de um ensino que já não é tradicional aplica-se a reserva que nos interessa a menos que a doutrina rejeitada envolve uma discordância manifesta entre a afirmação pontifical e a doutrina que até então havia sido ensinada tal situação legitimaria a rejeição de doutrina e não implicaria a marca de temeridade esse tipo de discordância é uma hipótese impossível Donald cujo apego ao papado foi sem dúvida gigante escreve este não é um caso que possa ser excluído a priori pois não se refere a uma definição formal mas como o próprio Bussuê diz é tão extraordinário que não acontece mais do que duas ou três vezes em mil anos se isto é assim eu acho que acontece um pouco mais mas é preciso azar para ter nascido precisamente nesta época onde os papas contradizem a tradição da igreja não só quando adulteram a própria doutrina na questão do ecumenismo liberdade religiosa na questão também da missa nova que foi uma criação aberrante também na questão do mais atual das questões de moral dos divorciados recasados a pena de morte como já falámos e tantos outros casos e preocupação das novas encíclicas ambientais que não encontram nenhum eco na tradição da igreja nesse caso recusar o consentimento não apenas manifesta temeridade isto que é recusar o consentimento a estas teorias novas é também um dever positivo e é isto que há muitas pessoas que se esquecem dever positivo significa que devemos combatê-lo a discordância com a doutrina até entram assinada dispensa ao católico de toda a obediência neste ponto e agora cito o dicionário da teologia católica o princípio geral é que devemos obediência às ordens de um superior a menos que em um caso particular a ordem pareça manifestamente injusta da mesma forma um católico é obrigado a aderir anteriormente aos ensinamentos da autoridade legítima até que se torne evidente para ele que uma afirmação específica é incorreta e este dicionário de teologia católica aqui mete em checkmate uma série de pessoas que eu conheço infelizmente porque ele diz da mesma forma que um católico é obrigado a aderir interiormente aos ensinamentos da autoridade legítima até que se torne evidente para ele que uma afirmação específica é incorreta e a minha pergunta é se sabemos que um Papa não pode contradizer uma declaração ex-cátedra e que a missa nova foi uma contradição e que portanto a missa nova é ilícita e aí eu conheço pessoas que sabem que é ilícita porque é que há pessoas que continuam a ir à missa nova porque é que há pessoas que continuam a frequentar paróquias que sabem que os sacerdotes fazem acompanhamento destas dos divorciados recasados e lhes dão a comunhão sacrílega a pessoas que estão em um estado de pecado mortal e para eles isto é uma situação injusta devia ser combatida frontalmente porque é que estas pessoas continuam a ir a estas paróquias porque é que um católico que vive num estado de pecado grave que sabe e tem noção que a autoridade legítima condena esse estado continua a viver nesse estado de pecado mortal as pessoas podem continuar a viver nesse estado de pecado podem continuar a viver mesmo tendo conhecimento como diz o cenário de teologia católica ou tendo a evidência de que há uma afirmação que é incorreta podem continuar a viver nessa mesma afirmação e a segui-la mas saibam de uma coisa há aqui perigo de pecado mortal sobre isso portanto aconselho as pessoas a mordarem de vida mudem de vida simplesmente da mesma forma que mudaram de vida com uma série de vícios há coisas que não parecem um vício e que são coisas simples que implicam ter que ir à missa no outro lado com os sacerdotes católicos numa missa católica façam isso Deus não há ninguém mais benevolente misericordioso e não é coisa de explicar não é misericordioso mas bondoso do que Deus Deus dará a recompensa se tem que ir à missa mais longe de Portugal vão à missa mais longe de Portugal simplesmente não fiquem pelo que há ao lado da vossa paróquia simplesmente porque vocês já vem com muitos dos casos a comunhão na mão são coisas incorretas e o dicionário da teologia católica é um católico não só não é obrigado a seguir esta autoridade legítima que que são os bispos que mandam fazer a comunhão na mão como deve recusá-la quando se torna evidente que esta afirma-se que eles estão a fazer pedir coisas incorretas a comunhão na mão é uma coisa incorreta simplesmente é um sacrilégio evitem no caso que estamos a examinar então são fornecidas evidências portanto de erro quando um ato do magistério autêntico é discordante com o magistério infalível extraordinário ordinário ou seja discordante da doutrina tradicional à qual a consciência católica está vinculada por toda a eternidade portanto aquilo que falávamos agora e por último eu queria só dizer também que a fé não requer abdicação da lógica falámos aqui de seguir o Papa falámos de seguir os bispos de analisar quando é que eles estão corretos quando é que eu os posso seguir quando é que eu não os devo seguir pois bem tudo isso não implica que eu tenha de abdicar da lógica em conclusão extraí aqui o texto de um teólogo cuja morte é muito a ser lamentada que teve uma compreensão muito clara da doutrina que estamos a tratar e que sabia muito bem que ela foi confundida pelos nove teólogos ao argumentar contra Joseph Kleiner sobre a evidente contradição entre o autorefide do Papa Pio VI que condena a conceleração e a instrução do Papa Paulo VI que o encoraja o Padre Joseph Saint-Marie Ocidi escreveu cito já soube do Magistério já soube dizer que o Magistério tem entrevido ou entrevido tem entrevido contra uma declaração do próprio Magistério a resposta é negativa não por uma questão de infalibilidade do Magistério a Igreja não se contradiz Deus não se contradiz e portanto a Igreja como seu corpo místico não se contradiz essa infalibilidade implica é claro que a Igreja não possa contradizer-se mas apenas sobre uma condição que o nosso autor esqueceu a saber que ela o autor Paulo VI que ela envolve a plenitude da sua infalibilidade em tal acto ou no caso do Magistério ordinário desde que esteja em conformidade com o que o Magistério infalível ensina nos seus atos solenos ou nos seus ensinamentos constantes se essas condições não forem respeitadas não há nada impossível sobre uma intervenção do Magistério estar em contradição com outra não há nada para perturbar a fé aqui pois a infalibilidade não está envolvida mas a sensibilidade católica das pessoas tem razão em ser escandalizada pois tais factos revelam uma profunda desordem no exercício do Magistério negar a existência desses factos em nome desses factos em nome de uma compreensão errónea da infalibilidade da Igreja e negá-la a priori é ir contra as exigências da teologia da história e do senso comum mais elementar os factos estão aí eles não podem ser negados nós demos um exemplo deles e outros poderiam ser dados basta recordar o Instituto Generalis que apresenta o Novo Osor da Missa particularmente o seu célebre artigo 7 ali os dogmas da Eucaristia e do sacerdócio foram apresentados em termos tão ambíguos e obviamente orientados ao Protestantismo para não dizer mais e agora quem lê isto qual é a desculpa vocês têm para continuar a ir à Missa Nova que eles precisavam de ser retificados este Instituto no entanto constituiu uma intervenção no Magistério este deveria ser aceito por esse motivo quando seguia uma direção manifestamente deveria ser este aceito aliás isto é uma questão deveria ser isto aceito por esse motivo quando segue uma direção manifestamente contrária à do Conselho de Trento na qual a Igreja havia envolvido a sua infalibilidade pois se seguíssemos a abordagem sugerida por Joseph Kleiner e tantos outros a resposta seria sim o Magistério poderia se contradizer mas para fazer isso teríamos de engolir a contradição negando a existência de uma contradição que por si só é contraditória isso seria uma verdadeira abdicação do intelecto e nos deixaria indefesos diante de um princípio de autoridade que estaria totalmente fora do controle da verdade tal de tudo não está em conformidade com o que o próprio Magistério exige dos fiéis e portanto a fé exige a submissão do intelecto diante do mistério que o transcende e não a sua abdicação quando confrontada com as exigências da coerência intelectual que pertence à sua esfera da competência de competência o julgamento é uma virtude do intelecto é por isso que quando uma contradição é evidente como nos dois casos que acabamos de citar o dever do crente e ainda mais o dever do teólogo é dirigir-se ao magistério e pedir que a referida contradição seja removida portanto o que é que aconteceu aqui temos o Papa Paulo VI que escreve uma instrução sobre a Concelebração encorajando-a e temos o Autore Fidei do Papa Pio VI precisamente contra a Concelebração condenando-a o que acontece aqui é que o Papa Paulo VI é ao contrário imaginem que tenha sido o Papa Paulo VI a fazer isto primeiro a proclamar a Concelebração e depois o Papa Pio VI a condenar essa Concelebração era igualmente legítimo porque uma condenação significa que é uma coisa que é declarada má uma permissão e um incentivo é uma coisa que é declarada boa e portanto se é bom é bom hoje é bom amanhã a não ser que existam várias circunstâncias que estejam a confinar esta decisão mas a verdade é que mesmo aqui na questão do Novo Osor de Mísse número 7 especialmente e a declaração do entendimento do sacerdócio contradiz totalmente o Conselho de Trento e contradiz totalmente também a missa proclamada ou codificada neste caso por São Pio V e portanto aquilo que o crente deve fazer e a maior parte dos crentes conheço muitas pessoas que sabem esta oposição entre a missa tradicional católica e a missa nova no entanto gostam da missa nova e isto tenho que dizer assim tal como o porco gosta de chafurdar na lama o fiel modernista gosta de chafurdar na missa nova não é mais o que um porco chafurdar na lama porque a missa nova foi construída por protestantes foi construída por maçom e não tem a fé católica simplesmente e não só não tem a fé católica como permite desvirtuá-la a todos os fiéis como se vê nas missas novas na maior parte das paróquias e por estas exigências da comunhão e obrigatoriedade até da comunhão na mão que se vê por estas paróquias do Portugal e do mundo infelizmente isto é um sacrilégio promovido pelas Nações Unidas promovido pelos bispos apóstolos os maçons estão contentes os socialistas estão contentes porquê? porque todos estes lutam e querem destruir a criação criada por Deus o mesmo Deus que eles próprios desprezam e o mesmo Deus que eles recusam a servir aquilo que nós fazemos hoje ao estar a obedecer aos bispos cometer o sacrilégio na comunhão na mão e a frequentar a missa nova é isto mesmo é o sentimento acéfalo sobre ordens que não são católicas porque não estão espelhadas na tradição e não só não estão espelhadas na tradição como a contradizem eficazmente para isso aliás para percebermos toda esta questão também intelectual nada mais precisa ser acrescentado exceto talvez convidar quem está a ouvir os ouvintes a rezar a divina misericórdia não aquela divina misericórdia que agora há por aí mas rezar ao imaculado coração de Maria ao sagrado coração de Jesus para remover o mais próximo ou o mais breve possível estas questões porque nós estamos a tratar de coisas que mexem com a fé com o cerne da fé quando um papa proclama heresias ou sacrilégios e os incentiva mesmo não os proclama ex-cátedra não só nós temos o dever de perceber se devemos obedecer ou não e é para isso que temos cabeças nós somos católicos não somos um porco chafurda na lama e portanto aquilo que nós devemos fazer é precisamente estudar investigar e mudar a nossa vida converter-mo-nos não são só os vícios da carne não são só os vícios do álcool não são só os vícios de tanta coisa do jogo que nós temos que alterar são também as questões da fé da teologia temos que subir um nível do nosso ser católico é preciso não só estudar também não se cai no erro de excesso que é só estudar e não viver tudo isto tem que ser meditado tudo isto tem que ser vivido e rezado mas eu estou confiante que quem reza quem reza nosso Senhor Jesus Cristo quem pede a Deus por uma igreja que seja de facto uma barca que conduza os fiéis e os santos ao céu vai compreender a questão da missa vai compreender a questão do Papa vai compreender as questões da fé estamos numa crise da igreja é muito muito urgente que as pessoas consigam perceber e discernir o que é necessário fazer cada um com as suas lutas particulares eu tenho as minhas quem está a ouvir tem as suas mas ponham o cérebro a trabalhar sejam católicos 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 que nosso Senhor tenha orgulho em vós quando vocês morrerem vamos morrer todos e todos vamos ser julgados que nosso Senhor nos possa apontar nos nossos erros claro que vai apontar certamente mesmo aqueles que nós pensamos que nós já nos esquecemos e que nós possamos fazer o nosso meia-culpa mas que não façamos o meia-culpa de sermos um porco que eu estou desafurtado porque aí nosso Senhor já vai perguntar o que é que vocês fizeram pela igreja pela minha igreja nós dissemos eu tratei a tua igreja meu Deus como se fosse a minha casa e não é a igreja de Cristo nosso Senhor nós estamos nela por misericórdia de Deus tratemos-la cuidamos-nos dela e se os bispos e papas muitos deles não o fazem o nosso ver de católicos de o fazer não de uma forma rude como também infelizmente muitas vezes o faço porque me deixo exaltar mas de uma forma santa com muita oração e pedindo para que estes bispos e para que estes sacerdotes e fiéis leigos e famílias cresçam católicas e unidas ao nosso Senhor Jesus Cristo Deus os abençoe